Enquanto nas ruas os descontentes se manifestam, Donald Trump, Hillary Clinton adotam um tom conciliatório. Stefan, tu és o nosso correspondente nos Estados Unidos, por isso estás em boa posição para nos explicar qual é o ambiente nas ruas da América, agora que o choque começou a ser encaixado. Aqui em Nova Iorque as pessoas ainda estão chocadas e atordoadas com a derrota. É preciso perceber, no entanto, que a forma de funcionamento do sistema americano favorece o voto rural da América Profunda de maneira desproporcional e foi assim que Donald Trump foi eleito. Além disso, não vimos um apoio popular entusiasta e esfuziante, ou seja, o candidato mais odiado e menos apreciado de sempre da história dos Estados Unidos conquistou a presidência. Onde é que vamos a partir daqui? Depende sobretudo da forma como o presidente eleito vai agir, como é que Trump vai interagir com a outra parte da América, a América Democrata. É preciso não esquecer que Hillary Clinton recolheu mais votos nas urnas do que Donald Trump. Dado que temos duas administrações, a de Obama que está de saída e a de Trump que vai chegar, que são bastante diferentes, que problemas poderão acontecer durante a transição política agora em curso? Não estou a ver o surgimento de grandes problemas. Creio que o maior de todos é a grande animosidade pessoal entre Donald Trump e Barack Obama. É preciso recordar que até ao fim de semana passado, até segunda-feira, Barack Obama empenhou-se fortemente na campanha contra Donald Trump, afirmando que este homem não está preparado para a presidência, chamando-lhe uma série de nomes. Simultaneamente, Donald Trump questionou sempre a legitimidade da presidência de Obama, questionando o seu local de nascimento. Por isso, estes homens detestam-se e podemos imaginar quão estranha foi a reunião na Casa Branca. De resto, acho que vamos ver uma transição bastante profissional. A América é isto. As transições políticas são pacíficas, são suaves e devem decorrer sem escolhos. Barack Obama já deu indicações nesse sentido. Daqui a quanto tempo é que vamos começar a ver os efeitos da administração Trump nos Estados Unidos? Essa é uma boa questão. Trump fez muitas promessas e colocou a barra muito alta relativamente ao seu programa político. Prometeu a construção de um muro na fronteira com o México, acabar com o sistema de saúde criado por Obama e substituí-lo por outro, desfazer grande parte da herança de Barack Obama. Mas ele não pode fazer muita coisa sem o apoio do Congresso. Obama produziu muitos decretos-lei porque o Congresso não lhe era favorável. Donald Trump pode fazer a mesma coisa. Pode assinar papéis para desfazer o que Obama fez, porque vai ser muito mais difícil para qualquer administração republicana fazer aprovar leis no Congresso. É que o Partido Republicano está dividido numa ala mais à direita que impede qualquer ação e uma mais moderada que está disposta a fazer compromissos. Como é que este jogo vai ser jogado com Donald Trump na Casa Branca? é efetivamente a grande questão e nós estamos ansiosos para ver o que é que vai acontecer. Ok, Stefan, isso foi ótimo. Obrigado por sua visita novamente e nós vamos falar com você em breve. Sempre um prazer, Catherine. Obrigado.